Pessoal, o titio Bill Gates foi às compras, hein? Microsoft comprou a Activision Blizzard. Vamos entender esse assunto, o que muda no nosso mundo. Essa notícia foi sugerida por José Neto, Maximiano e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, a notícia saiu ontem que a Microsoft comprou a Activision Blizzard por 70 bilhões de dólares. É aproximadamente 68,7 bilhões de dólares. A Activision Blizzard já era uma empresa que era resultado da fusão dessas duas, da Activision e da Blizzard. Ela tem um grande catálogo de jogos. Ela começou, acho que o primeiro jogo dela que fez muito sucesso, por favor, confirmem para mim, eu não sou especialista nisso, mas foi o World of Warcraft, que foi durante muito tempo um jogo revolucionário, muita gente gostava e coisa e tal. Hoje em dia, eu acho que está meio jogado para lá, meio deixado para lá. Lógico, ainda tem uma base grande de jogadores, não tenha dúvida, mas ele já não está mais no top lá, como já foi um dia, já foi um jogo considerado top de linha. Tem uma série de outros jogos com muita relevância, Candy Crush, Call of Duty e vários outros que tem por aí. Enfim, foi comprada pela Microsoft por quê? A Microsoft é um grande conglomerado hoje em dia de desenvolvimento de software e o que dizem as pessoas é que justamente isso daí é um caminho para ela, para tentar forçar a plataforma dela de jogos, do Xbox. O Xbox e o Playstation da Sony fazem uma briga aí há muito tempo já, uma disputa pelo mercado, e o mercado achou que essa foi uma boa jogada da Microsoft, tanto que o Xbox valorizaram as ações da Activision Blizzard e da Microsoft, e as ações da Sony, que é a do Playstation, caíram um pouquinho. Ou seja, o pessoal viu isso aí como uma coisa positiva. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês, tá? A Microsoft comprar uma empresa não é garantia que ela vai ajudar essa empresa. De fato, como eu falei, a Activision Blizzard, ela estava meio que na merda, porque os principais jogos dela já não estão mais com aquele apelo que já tiveram um dia. São jogos ótimos, tá? Eu não estou criticando os jogos, não. O que eu estou colocando é justamente a posição do mercado, né? Em termos de mercado. E ela estava meio que precisando de grana para dar um boost nisso daí, para dar uma melhorada nos jogos e coisa e tal. Agora, tenha em mente que ser comprado pela Microsoft não é garantia de que você vai se dar bem, tá? Se você pegar aqui as 10 maiores compras da Microsoft, por exemplo, a Vizio, ok? O Vizio ainda hoje é um software muito usado para diagramas e coisa e tal. Mas, por exemplo, você vem aqui e a Nokia Mobile foi uma compra terrível da Microsoft. A Microsoft comprou a Nokia para fazer o celular com o Windows Phone e coisa e tal e não deu certo. A coisa não foi para frente. No final, vendeu depois por um trocado, uma fração do que comprou. Aqui, outra empresa de jogos também, né? Agora, a Skype. O Skype era o software que era o software mais usado. Era para ele ser o WhatsApp. Era para ele ser o Zoom. Já era o software mais usado em termos corporativos para troca de mensagens e coisa e tal. A Microsoft comprou, meu amigo, e perdeu o bonde completamente. Virou uma ferramenta só para escritório. Não pegou o público em geral. Hoje em dia, o pessoal acaba preferindo usar o WhatsApp até para fazer reunião de negócio. E o Skype ficou meio perdido nessa história justamente porque a Microsoft deu um tom mais de office, né? De escritório, de negócio para o software quando era um software que poderia... Era excelente. Aliás, é excelente ainda. Funciona ainda, coisa e tal. Mas só que é pouco usado. Então, no final das contas, você prefere usar o WhatsApp para falar com as outras pessoas porque todo mundo tem o WhatsApp. Skype nem todo mundo tem, né? Até o Telegram já está mais usado que o Skype. É uma pena. Jogou o Skype no lixo entrar para a Microsoft. O LinkedIn é uma boa rede para o pessoal de negócio. E aqui está a maior aquisição que foi a da Blizzard Activision, né? World of Warcraft, Call of Duty. Eu confesso para vocês que eu não estou muito acostumado a jogar esses jogos aqui. Nenhum deles... Então, o que eu lembro é do World of Warcraft que eu joguei na época, 200 anos atrás. Fui um dinossauro passando por trás de mim na época e coisa e tal. Muito, muito antigo. Enfim, ser comprado pela Microsoft não é garantia de que isso vai ser uma coisa positiva. Vamos torcer para que seja. A gente torce para que essa área desenvolva até o máximo de competidores possíveis. Aparentemente está todo mundo correndo atrás da tal do metaverso, de mundos que você se emerge no mundo, que você joga lá de forma imersiva e coisa e tal. Mas é bom que tenha outros jogadores. Quanto mais a gente tiver, mais garante que a gente vai ter um produto de qualidade, porque o livre mercado é isso aí. Tem que ter... Quanto mais a gente estiver disputando, melhor. A gente sabe que o Facebook está entrando nessa área com muita força. A gente sabe que o Google está correndo atrás também. Que bom que a Microsoft também está correndo atrás. A Amazon... E quanto mais pessoas estiverem nisso daí, melhor. Vamos ver qual plataforma acaba sendo a mais adequada, a que atende melhor as pessoas. Por hora, eu ainda me declaro cético com relação a essa coisa de metaverso. Acho que isso daí, por enquanto, está muito mais buzzword só, do que alguma coisa que realmente tenha potencial de mudar a forma como a gente interage com o computador. Isso pode ser que eu esteja errado. Pode ser que realmente a coisa vá nesse sentido. Mas me parece ainda que está cedo para isso. Ou então tem alguma informação aí que eu não estou sabendo, que ainda vai ser colocada pelo pessoal sobre essa questão de metaverso. Vocês sabem, eu comprei o visor do metaverso, o Helmet, coisa e tal. É divertido, é muito legal. Joguei várias vezes, fiquei vários dias aqui disputando, jogando. Todo mundo querendo jogar aqui em casa com o capacete. Mas meio que enjoa, tá? E assim, enjoa rápido na minha visão. Os jogos ainda são muito simples, né? Talvez pela limitação de processamento de dados, para você fazer todo o universo 3D ao seu redor. Os jogos acabam sendo muito simples, no final das contas. Embora seja uma coisa de imersão muito importante, né? Mas enfim, de repente, aquele negócio também, estamos no início. A coisa, daqui a um tempo, vai ter um salto de qualidade que a gente não está vendo. De qualquer forma, é isso daí. Eu acho que é uma coisa positiva essa compra. Vamos esperar que mais gente de peso entre nesse mercado aí do metaverso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.